Bem, meus amigos, existe um provérbio que diz que quem não deve, não teme. Vocês têm aí uma matéria onde cita que diversos prefeitos poderiam ou foram extorquidos. Ora, se eles não têm nada para esconder, não precisa, vai dar dinheiro, vai fazer, não é em promessa de alguma coisa em troca, em promessa de promoção, quer dizer, eu faço minha cagadinha, ainda ganho uma promoção, basta eu pagar, entre aspas, o que eles estão pedindo. Quer dizer, alguma coisa existe por trás daqueles que realmente foram achacados. Na verdade, eu creio que os bandidos, os meliantes, os criminosos, não foram aqueles que achacaram, e sim aqueles que pagaram, até quando haja prova, evidentemente. Não estou aqui taxando que todos eles são pecadores, mas os pecadores têm que ajoelhar no meio. Eu tenho colocado somente nas redes sociais, diversos casos, eu intitulo lá como nepotismo, coisas que a maioria dos prefeitos sabem fazer bem feito, tem outras coisas que os vereadores sabem fazer bem feitos, coisas que os políticos sabem fazer bem feitos. Por quê? Eu estou querendo mostrar este lado podre da política. Está lá na minha página, procura lá no Facebook, só estou colocando no Facebook, no Facebook você procura lá, Amorim Sangue Novo. Vocês verão todas essas falcatruas, esses erros, principalmente casos de nepotismo, é o que mais tem. Isto sem contar aqueles que ficam por baixo do pano. Muito bem. Uma vez, eu enfiei um dedo em um bolo que minha mãe havia feito. Enfiei o dedo porque eu era bem criancinha, ela colocou em cima da mesa e eu, assim, sem conseguir, enfiei o dedo. A minha irmã, ela falou que se eu não desse um dos dedos para ela lamber, ela ia me deburar para minha mãe. Eu dei um dedo, ela lambeu. Mas, em seguida, ela falou que era o meu outro também. Quer dizer, quem dançou fui eu. E aí, no caso daqueles prefeitos que deram dinheiro, se é que deram, mas é claro, o camarada não vai ficar insistindo naquilo, até porque ele já foi preso em 2013, parece, em 2015, e se ele está insistindo é porque está rendendo alguma coisa. E se esses prefeitos tiraram o dinheiro para dar, vamos ver de onde eles tiraram. Esta podridão está atrapalhando a evolução do Brasil. E vocês devem pensar bem, uma vez que nós estamos em ano político, em quem você vai votar. Costumo dizer, não vote no bonitinho, não vote naquele que te cumprimenta diariamente, a menos, é lógico, que eles realmente mereçam. E nem vote, principalmente, como eu costumo brincar, em garotos catarrentos, se você acha bonito. Olha, olha aí, olha que prefeito legal, ele me cumprimenta todo dia. Olha, beijou meu filhinho, ele estava cheio de catar, mas beijou. Ele falou que meu filho é lindinho. Ele vai falar isto, enquanto precisar do seu voto. Por isto, é hora de se pensar bem e injetar sangue novo em sua cidade. Amanheça de novo, sem medo da verdade.